Pedras para o seu jardim, pedras decorativas ou mesmo pedras para revestimento. A melhor opção é pedras quinzinho. Há mais de 20 anos no mercado oferecendo melhor em pedras. Isso mesmo, Fábio. Há mais de 20 anos oferecendo tudo de melhor em pedra. Temos fontes decorativas, temos pedras para jardim, temos pedra para revestimento, para lagos, temos pedra em jal para piscinas que está super procurado. Todos os tipos de pedra que vocês imaginarem a pedras quinzinho tem. E para este mês tem uma super promoção. Seixo de Rio Paraná de 330 por apenas 250 reais o metro cúbico. Isto mesmo, Seixo de Rio Paraná de 330 por apenas 250 reais o metro cúbico. Pedras, não importa a finalidade, a melhor opção é pedras quinzinho. Há mais de 20 anos no mercado oferecendo tudo em pedras para você. E aí E aí E aí E aí E E aí E aí E aí